A sociedade na ponta, Hot Summer Nights, e tira mais, um, dois, três, Enfrent Quest em segundo, Hot Summer Nights, cruza uma faixa final, primeiro para Hot Summer Nights, segundo para Enfrent Quest, depois Kit Ash, Energia Folha, Royal Moon, Ascot Station, e por último, Guazubirá, o resultado do segundo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, lançamos a vitória para três, Hot Summer Nights.